E agora eu vou voltar com Cris Otaviano, do local do acidente grave na Épia. Cris, alguma novidade por aí, minha querida, com você? Temos sim, viu Fred? A gente tá num momento aqui agora de desmobilização das equipes que trabalharam aqui ao longo de boa parte dessa manhã. A gente teve agora há pouco o trabalho do pessoal do Instituto de Criminalística. Eles vieram, fizeram a perícia. O que a gente vê ali agora é um guinche posicionado pra retirada da caminhonete. O corpo do motorista de 52 anos, morador do Gama, já foi retirado. Alguns familiares desse motorista estiveram aqui, fizeram o reconhecimento do corpo desse motorista. O carro do Instituto Médico Legal fez a retirada desse corpo. E agora o que a gente percebe é um trabalho ali de retirada dessa fuzilagem, dessa parte metálica do carro que ficou aqui no meio da pista. Um guincho vai fazer esse trabalho. O pessoal do guincho ali, o funcionário do guincho já vai fazendo a amarração do carro. O pessoal do departamento de estrada de rodagem vai dando suporte ali. E o trabalho do corpo de bombeiro, como você vai perceber, de retirada de peças da pista. Eles vão retirando aqui tudo o que ficou no chão pra liberar essa pista daqui mais um pouquinho. A gente percebe que tem ali um pedaço de terra, um pouco de terra que foi jogado ali pra poder fazer a contenção do óleo na pista. E também peças tanto do ônibus quanto do carro. Você tá vendo ali que os homens do corpo de bombeiro vão usando a própria carroceria da caminhonete pra poder fazer a retirada dessas peças. No carro que ficou muito estragado, viu Fred? E vão sendo colocados ali dentro da caminhonete. A gente segue aqui também um pessoal que faz parte da empresa de ônibus, a União Transporte Brasília, que seguia sentido plano piloto numa linha aqui que seguia pela pista épia quando tudo aconteceu. O pessoal também ficou aqui o tempo todo acompanhando todo esse trabalho, passando informações. Os funcionários aqui da Polícia Civil, os agentes entraram dentro do ônibus, fizeram o recolhimento de provas, de informações ali dentro do ônibus também. Conversaram um pouco com as pessoas que estavam aqui em volta. E o ônibus segue ali na vala, onde ele parou depois que ele saiu da pista. Foi retirada também as peças de guardrail ali, a peça dessa guarda da estrada aqui. Foram retiradas porque o ônibus passou por cima dela, viu Fred? E aí acabou estragando esse pedaço aqui dessa peça de metal, essa peça metálica. E ela também foi retirada. Você vai vendo ali tanto o pessoal do departamento de estrada de rodagem. Tem um homem ali agora fazendo uma varreção na rua, ó. E em poucos instantes a gente vai ver essa pista aqui liberada. Pista essa que desde 11 horas da manhã, quando aconteceu, esse acidente está bloqueada. Para todo esse trabalho, em primeira instância, para o atendimento das vítimas. Pelo menos 20 pessoas, Fred, passaram pela atenção dos agentes, dos homens, do corpo de bombeiros que estavam aqui. Receberam os primeiros socorros. A gente recebeu agora informações complementares a respeito dessas vítimas. A gente tinha dito que algumas foram levadas para o hospital de base. É o hospital aqui do Distrito Federal referência em atendimento de vítimas. E algumas vítimas foram levadas também para o Hospital Regional de Santa Maria. O que a gente soube é que houve também o encaminhamento de vítimas para o Hospital Regional do Gama. Dentre essas que receberam o primeiro atendimento aqui mesmo na pista. Mas depois precisaram de fazer algumas checagens, passar por um olhar mais atento de um médico. E até fazer exames para saber se não havia nenhum tipo de complicação. Mesmo sabendo que nenhuma das vítimas que passaram pelo atendimento do corpo de bombeiros, do primeiro socorro aqui, tinham algum tipo de ferimento grave. Todas estavam, como se costuma dizer, estáveis e orientadas. Significa dizer que elas não tinham nenhum tipo de lesão grave, aparentemente. E conversavam, contavam que estavam bem. Conseguiam falar a respeito de si, do que sentiam. E essas pessoas passam, então, apenas para exames complementares. A gente tem o falecimento desse homem aqui, a morte desse homem. Ele completaria 52 anos de vida essa semana, Fred. No dia 4 de janeiro. Mas de acordo com as informações que foram colhidas até esse instante. E eu vou marcar aqui que são informações preliminares. Visto que o trabalho da perícia leva um tempo aí para ver um laudo oficial. Essas informações preliminares, elas atestam que esse homem teria invadido. Ele saiu da pista contrária ali, ele vinha sentido gama, invadiu o canteiro central e foi parar do lado de cá. Que é essa pista aqui onde nós estamos sentido, plano piloto. E foi quando ele bateu de frente contra o ônibus. O ônibus, o motorista perdeu o controle e foi levado ali, ó, para a lateral da pista. Em tamanha velocidade que ele só parou na vala. E quase tombou, Fred. O que a gente percebe ali é que as rodas, elas estão suspensas por muito pouco, viu? Esse ônibus não virou de lado, o que acabaria machucando mais gente que estava dentro dele. Tinha mais de 20 passageiros dentro do ônibus. Mas esses 20 passageiros foram aqueles que receberam a atenção do corpo de bombeiros que estava aqui. A gente percebeu ao longo de toda manhã o trabalho de várias forças de segurança aqui do Distrito Federal. Teve gente aqui do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, do Departamento de Estradas de Rodagem. Isso aqui é uma rodovia. É a DF-001. Ela faz um círculo, mais ou menos, em volta do Distrito Federal. Ela pega vários trechos do Distrito Federal. Uma rodovia extremamente importante aqui dentro do DF. Então, o Departamento de Estradas de Rodagem acompanhou aqui com atenção todo esse trabalho. E segue com viaturas aqui. E o pessoal do Corvo de Bombeiros fazendo trabalho de excelência de sempre. E continua agora, são os últimos a deixarem o local, terminando aqui esse trabalho de rescaldo, vou chamar assim, né? Recolhimento de peças da caminhonete, limpeza da pista, para que os carros possam transitar com segurança a partir dos próximos instantes, muito breves aqui, em que essa pista vai ser liberada. Esse acidente aconteceu perto da hora do almoço. E a gente percebeu um movimento muito intenso de carros nas vias marginais. Essa via aqui, para onde está sendo liberado o trânsito. O trânsito tem um bloqueio aqui, a mais ou menos um quilômetro de distância, onde nós estamos. E esses carros foram direcionados para a via marginal. A gente imagina, viu Fred, que até pela publicidade aqui do que estava acontecendo, esse fluxo foi diminuindo, agora ele volta a ficar mais intenso. Essa via aqui, qualquer hora do dia, ela tem esse trânsito intenso. É uma saída importante também aqui do Distrito Federal, para várias regiões. E também uma estrada importante, com caminhões passando por aqui. A gente pede paciência para os motoristas. Na pista contrária aqui, muitos passam devagarzinho, para checar o que aconteceu. E é o tempo inteiro buzina, o motorista sendo um pouco impaciente com o outro, enfim. E as pessoas precisam realmente ter paciência para um momento delicado aqui, como esse. E a gente segue acompanhando aqui esses últimos instantes, viu Fred? Contando para você, que é nosso amigo aqui do Balanço Geral, está com a gente aqui até agora. Até o momento em que essa pista seja liberada aqui e siga o fluxo em normalidade, depois da tragédia que aconteceu aqui hoje de manhã. Cara, para vocês terem ideia, a gente não cansa, a gente trabalha aí de uma forma literalmente incansável. Crise está lá desde umas 15 para meio dia, uns 15 minutos para meio dia. Um acidente aconteceu por volta de 11 e meia, ela chegou 15 minutos depois. Para a gente fechar e trazer tudo que a gente sabe. Trazer tudo que tem até o momento. Corpo de Bombeiros, eu acho que aquele menino ali pode ser também funcionário. Ali da empresa de ônibus, tem que deixar isso aí mais limpo. Vai lhe calco passando por cima desse lixo todo, vai poder furar pneu, vai acabar causando um outro acidente. Alguém, alguma coisa pode voar também no para-brisa de trás. É isso que eu falo, todas essas peças, todos esses pedaços de carro ou de ônibus aí, tem que ser retirada a pista. Isso pode furar um pneu e um pneu furado ou estourado é mais um acidente. Isso pode voar num para-brisa e isso voando num para-brisa, quebrando um para-brisa, pode ser mais um acidente. Ainda pouco, chovia bastante. A Crise estava dentro do nosso carro, mostrava um guincho. Tinha um guincho grande, branco, eu consegui inclusive ler que o guincho é da empresa de ônibus. É da empresa de ônibus. Eu, com a imagem da Crise a todo momento, percebo também que parte do guarda-reio onde o ônibus passou foi retirada. Porque o guarda-reio estava assim no local, o ônibus passou por cima do guarda-reio. Esse guarda-reio, no mínimo, foi retirado agora para tirar o ônibus ali desse canteiro. Para tirar o ônibus ali desse canteiro. O guincho da UTB já está por lá para tirar o ônibus. Logicamente, também alguém vai ter que tirar esse carro daí. Será que é o guincho do DR que vai tirar? Será que vem um guincho do DETRAN, PM, ou um guincho particular? Ou um guincho particular? O que me parece é que aquele senhor de azul e aquele cara de verde é da União Transporte Brasília. Porque ainda há pouco mostramos aí a frente do ônibus e eles estavam na frente do ônibus, estudando o que poderia mesmo ter acontecido, onde a caminhonete poderia ter batido. E agora eles esperam aí orientações para poder tirar o ônibus do local. Ônibus esse que fazia a linha Pedregal Rodoviária do Plano Piloto. 20 pessoas estavam dentro, 20 pessoas estavam feridas, inclusive o motorista, mas nenhuma dessas pessoas com ferimento grave. Algumas pessoas aí foram levadas para o Hospital de Santa Maria, outras pessoas levadas lá para o Hospital de Base. Na hora que chegava duas pessoas feridas, inclusive no Hospital de Base, nós entramos ao vivo com a Carol Rabelo. E o trânsito ainda vai refletir até muito mais tarde. Até muito mais tarde. A distância lá de onde está o acidente para aqui, onde tem o desvio no retorno, mais ou menos naquela árvore ali atrás da passarela, tem um quilômetro de distância. Agora, para trás, a câmera do DR. Agora, para trás, o engarrafamento passa do catetinho. Passa do catetinho. O engarrafamento, para você ter ideia, está passando naquele viaduto de quem vem do Gama, de quem vem do Caúbe, para pegar a época. Tem gente há mais de uma hora no engarrafamento. Há mais de uma hora no engarrafamento. Quando a Cris entrou com a gente, por volta de meio dia e pouco, ela já tinha, inclusive, alertado. Ô, Fred! Isso aqui vai demorar mais ou menos umas duas horas. Quando a Cris falou isso para a gente, chovia no local, o corpo estava dentro da caminhonete, até porque o corpo de Mominos tentou socorrer a vítima, bancando o teto da caminhonete. Mas a vítima faleceu no local. Para a perícia chegar, para a perícia fazer o trabalho dela, o cara tem que estar dentro do carro. O senhor, que completaria 52 anos depois de amanhã, tinha que estar dentro do carro. Isso foi feito. Chegou a perícia, foi feita lá no local. Depois, o corpo de Mominos começou a agir de novo. Nessa do corpo de Mominos, agiu de novo, ele tirou. Eles tiraram aí o senhorzinho de 52 anos de idade. Já, já essa pista vai ser liberada. Já, já essa pista vai ser liberada. Nós estamos ali, bem próximo ao catetinho, sentido aí, BR-040, para Brasília. Vários carros do corpo de Bombeiros foram para o local, o PM foi para o local. TR, para quem... Eu mando um abraço grande para vocês. Foi para o local também. Pelo sol da PM, foi a galera do BPR-V que esteve lá, o corpo de bombeiros fazendo um trabalho ímpio. Para aquelas quatro pessoas ali próximo do corpo de bombeiros. Ainda pouco eu vi aquele cara de casaco, carregava um saco plástico e alguns pertences, cara. E alguns pertences. Eu estou aqui imaginando que eles sejam parentes... parentes do senhor do carro. Ué, tiraram o carro que eu nem vi. Cris, tiraram o carro do local aí já, Cris? Foram tirando o carro aqui, Fred. De fato, essas pessoas que estão caminhando ali na frente são parentes do motorista. Eles conversaram aqui com o pessoal que estava fazendo o rescaldo e identificaram o corpo, esse homem de 52 anos, morador do Gama Leste, viu, Fred? Conversaram aqui, não quiseram conversar com a gente. Chateados, abalados, em choque, né? Diante da perda importante, esse homem de 52 anos. E o carro foi tirado pelo guincho da própria empresa, viu, Fred? Aquele guincho que estava aqui antes, ele ajudou aqui no transporte da caminhonete. Ele fez a retirada aqui. O pessoal está tirando aqui agora só esse resto de terra, viu? Muito rápido aqui agora. Eu acho que há uma intenção aqui em agilizar, né? A liberação da pista, já que o corpo foi retirado. O pessoal do Instituto Médico Legal esteve aqui. Eu vou pedir para o Sidney soltar a câmera. A gente vai fazer uma baguncinha aí no tripé. Você vai sentir ruim, porque a gente usa um tripé para a câmera ficar estável. Mas para a gente caminhar aqui mais, Fred, aqui lá na frente você vê a caminhonete lá com os parentes. Está lá com o guincho. A gente consegue ver dessa posição aqui, está vendo? E o sol abriu aqui agora, Fred. Parou de chover. A chuva foi intensa. Isso atrapalha o trânsito também de quem circula por esse movimento mais lento, bloqueio de pista, atrapalha o trabalho da perícia. Agora não, agora o sol abriu. Vai ajudar a agilizar aqui essa liberação das faixas de rodagem. De rolagem estão bloqueadas aqui para a passagem dos carros. Lá estão os parentes do senhor de 52 anos lá na frente, no local do guincho que vai levar esse resto de caminhonete aí. Perda total, Fred. Ficou completamente danificada. E a gente vê ali eles conversando alguma coisa com o motorista do guincho. O pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, um dos últimos homens que restam nesse local. Estão aqui também já recolhendo seus uniformes. Fizeram aqui uma varreção, retiraram as peças da caminhonete, retiraram as peças da funilagem do ônibus que ficaram no chão aqui também. Como você falou, tiraram a peça do guardrail aqui, que estava também na parte de frente do carro. As peças que foram cortadas aqui com o alicate hidráulico no momento de retirada do corpo. Está tudo sendo feita limpeza aqui. Essa terra que a gente costuma ver quando há um acidente como esse, normalmente ela é jogada pela equipe do Corpo de Bombeiros que faz a primeira atuação. Normalmente há derramamento de óleo na pista, às vezes de combustível. E para que esse combustível não venha queimar, ou o óleo não venha fazer a derrapagem de outro veículo, enfim, acaba sendo jogada essa terra. Isso é comum nesse tipo de acidente. E não foi diferente aqui. O Corpo de Bombeiros fez esse trabalho. E essa terra também vai sendo limpa, vai sendo recolhida. E a gente vai vendo uma mobilização pelo pessoal do Departamento de Estrada de Rodagem que tem interesse em liberar rápido essa via aqui, viu, Fred? A gente segue acompanhando os ônibus que vão passando aí pela faixa exclusiva, porque a faixa exclusiva continua em funcionamento a todo momento. Isso aqui é via de BRT, né? Tem um intenso trânsito de passageiros também. Olha a curiosidade aí do cobrador, os passageiros olhando aqui o local do acidente, o que aconteceu. Essa aí, Fred, é a empresa do ônibus que bateu. O ônibus parou aqui do lado agora. Talvez para pegar alguém aqui, ó. É uma da mesma companhia, União Transporte de Brasília. E ele parou aqui do lado. A gente está tentando entender aqui o que está acontecendo. Parece que... Ah, seguiram. Seguiram viagem. Seguiram viagem. E vai sendo liberado aqui o trânsito da faixa exclusiva para o transporte público. Olha o guincho agora para retirar o ônibus. Fred, está chegando aí, ó. É o segundo guincho que chega aqui. Esse da União Transporte de Brasília também. Você vai ver ali o nome da empresa. E ele vai fazer agora a retirada do ônibus que está aqui numa vala. Uma vala, inclusive, cheia de água. Choveu um volume grande de água agora há pouco, Fred. Vou pedir para o Sidney caminhar comigo aqui agora, ó. Agora que já está liberado, a gente pode circular por aqui, Fred. Logo que a gente chegou, a gente não podia chegar a esse ponto aqui onde nós estamos agora. Estava tudo protegido aqui para que fossem recolhidas as provas, para que não houvesse nenhum tipo de interferência aqui nas informações que são colhidas pelo pessoal da perícia do Instituto de Criminalística da Polícia Civil que esteve aqui. Olha lá, Fred. Está enterrada praticamente a parte da frente do ônibus na vala. A gente percebe que realmente o ônibus só parou quando ele bateu contra esse pedaço de terra aí nessa vala. A vala cheia de água diante do volume intenso de água que caiu por aqui. E agora a mobilização aqui do funcionário da empresa de ônibus, do pessoal do guincho. Vamos amarrar o guincho aqui agora com cordas, ó, para poder fazer a retirada desse carro, desse ônibus aqui, desse lugar onde ele está. Havia várias pessoas a bordo aqui no momento do acidente. 20 foram socorridas durante todo esse momento aqui. Elas receberam os primeiros socorros aqui mesmo. Foi feito todo esse trabalho de primeiro atendimento, checagem das feridas, conversa com as pessoas, né, Fred? As pessoas ficam muito abaladas, traumatizadas, muito trágico passar por uma experiência como essa, né? O Corpo de Bombeiros tem toda essa expertise, essa experiência de tratar com as vítimas, conversar com elas. Pergunta-se, perguntas básicas, como seu nome, seu endereço, para ver se a pessoa está estável, está orientada. Ou se ela está confusa. Confusão mental é um sinal importante, precisa ter uma atenção. Com isso vai sendo feita uma seleção ali de socorro das vítimas, encaminhamento, quem precisa de um estado mais grave, quem vai para qual hospital. Há um contato com a Secretaria de Saúde para saber onde é o encaminhamento dessas vítimas. Normalmente acontece assim. Três hospitais aqui do Distrito Federal receberam as vítimas hoje, essas que foram socorridas e que precisaram passar por exames posteriores. Todas estavam bem, todas conversavam, estavam estáveis, mas ainda assim elas foram passar pelo olhar de um médico, um olhar mais atento, um exame, para saber se não poderia haver complicações posteriores. Elas foram levadas para o Hospital de Base, aqui do Distrito Federal, para o Hospital Regional de Santa Maria e também para o Hospital Regional do Gama. Essas foram as informações do Coronel, que faz aqui a chefia da comunicação do Corpo de Bombeiros, que conversou com a gente ainda ao longo da manhã, enquanto a gente está aqui fazendo esse trabalho de cobertura a respeito desse acidente. E o pessoal vai puxando um cabo de aço aqui agora, Fred, para prender na parte traseira do ônibus ali e fazer o arrasto desse ônibus que está com as rodas ali afundadas numa poça de água. O ônibus está preso, ele bateu ali, ele está preso numa parede de terra e eles vão puxar esse ônibus aqui agora com a força do guincho para poder tirar esse ônibus dali. O pessoal do Instituto de Criminalística, dois homens da Polícia Civil, estiveram aqui mais cedo e além de andar aqui por esse local do acidente, checar as marcas de freio no chão, checar ali o canteiro central por onde passou o motorista da caminhonete, observar aqui as peças que estavam jogadas no chão, eles viram ali dentro da caminhonete como é que estava a situação, posição do corpo. Tudo isso é elemento para o pessoal da Criminalística quando eles fazem esse tipo de laudo, quando eles elaboram depois esse documento oficial que é entregue normalmente no período de 30 dias aí. Esse é o prazo costumeiro. Esses homens, eles também entraram dentro do ônibus, Fred. Eles foram lá dentro do ônibus, olharam atentamente, conversaram com o motorista, conversaram com os funcionários do ônibus. Eles foram atentos aqui a todos os detalhes, olharam que essas marcas do pneu do ônibus que subiu aqui, ele não estragou esse guardrail não. Essa peça aqui que foi retirada, ela foi retirada depois pelos homens do corpo de bombeiros. O que aconteceu é que o ônibus passou por cima desse guardrail aqui, dessa peça metálica. Veja que o ônibus estava na velocidade normal em que ele transita, né? Foi empurrado, possivelmente estava na via exclusiva para ônibus. À medida que ele bateu contra essa caminhonete que veio na contramão, ele foi jogado aqui na lateral. Tamanho a força da batida, da inércia aqui, levando o ônibus para a lateral, ele acabou subindo nessa proteção metálica e foi parar ali naquele canteiro onde ficou ali, onde está até esse momento com as rodas ali, já meio até semi-afundadas numa poça d'água e completamente preso ali a uma barreira de terra. O motorista vai dar explicações também. Ele ficou aqui o tempo inteiro prestando as informações necessárias, Fred. Há funcionários daqui da empresa União Transporte Brasília e eles estão usando um calço ali, um pedaço de madeira, para que as rodas traseiras, as rodas do ônibus possam passar, porque ficou um buraco aqui, olha, do impacto da frente do ônibus, quando bateu aqui, que bateu no guardrail, foi estragada aqui uma parte da terra e vai sendo feito esse trabalho aqui. E a gente segue acompanhando agora o cabo de ferro funcionando aqui, puxando aos pouquinhos desse ônibus, Fred.